Fala galerinha do YouTube, chegando com mais um tutorial para o canal, voltando com os tutoriais do GTA São Andrias, e o vídeo de hoje é muito simples, mas que pode estar ajudando a muitas pessoas. Tutorial pedido pelo inscrito Leandro Novaes, como você já pode ter visto, no tutorial de hoje irei mostrar como colocar músicas na track das rádios do GTA São Andrias, já começando o tutorial aqui, separei duas músicas de exemplo, elas não contém direitos autorais, para não complicar na hora da monetização do vídeo, mas você pode usar qualquer música, porque como falei só e estou usando como exemplo. Como você pode ver, essa é uma das músicas que irei colocar na track do GTA. Pronto a música está funcionando, vamos adicioná-la lá no GTA, selecione as músicas que você deseja usar, lembrando que elas podem estar dentro de pastas, não irá interferir em nada, clique com o botão direito do mouse sobre elas, e vá em, copiar, em seguida, vá no menu iniciar, e em documentos. Aqui na pasta documentos, procure pela pasta do GTA San Andreas User Files, e entre dentro dela, aqui dentro, entre na pasta User Traps, e aqui basta colarmos as músicas, clique com o botão direito do mouse, e vá em colar, e pronto, já podemos estar jogando normalmente, vamos lá para o jogo. Pronto galera, estamos dentro do jogo, antes de irmos fazer o teste, será preciso procurar as músicas, iremos em opções, depois em ajustar áudio, agora em opções de trilhas do usuário, por último em procurar as músicas, iremos aguardar pelo processo. Pronto, agora podemos estar jogando. Pronto, agora podemos estar jogando. Bom galera, vou pegar um carro para demonstrar, lembrando que todos os mods, que estou usando nesse vídeo, estarão na descrição. Bom galera, dentro do veículo, pressione a tecla R, para ir mudando as rádios, vá mudando até chegar em tocador do usuário. Pronto, agora podemos estar jogando. Galera, para mudar as músicas, pressione a tecla F5. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri